a lavagem a seco dá dinheiro 5 franquias baratas Olá meu nome é Luiz Alberto e você está no canal ideias para negócios no vídeo de hoje eu vou trazer as possibilidades de montar um negócio de lavagem a seco como iniciar quais as vantagens investimento quais franquias essas e outras perguntas nesse vídeo se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se já e fique por dentro do mundo dos negócios como iniciar no ramo de lavagem a seco como bem sabemos a economia de água é algo muito sério nos dias atuais esse é um mercado novo e pouco conhecido mas que cresce muito e é bem lucrativo você pode iniciar no ramo fazendo as compras dos produtos e oferecendo os seus serviços de livre a várias franquias de nomes fortes que oferecem kits de produtos onde você pode iniciar sendo um licenciado ou abrir um local fixo sendo um franqueado Quais as vantagens a vantagem de ser um licenciado ou franqueado é que tudo estará pronto para você iniciar o seu lava-rápido o negócio que já funciona em outros lugares com treinamento e suporte conceito aprovado e baixo investimento a lavagem a seco de livre vem funcionando cada dia mais as pessoas não tem o trabalho de levar o carro você vai até elas eu melhor não gera gastos de águas no cliente esses serviços podem ser feitos na na garagem de residências prédios empresas escolas em supermercados shoppings postos de combustíveis clubes e números locais com todos os serviços de estéticas em um só lugar Quais são essas franquias investimentos Kipe e nesse modelo o licenciado pode abrir um ponto fixo ou trabalhar no delivery ao adquirir os produtos carrinho e treinamento você já pode começar a trabalhar para trabalhos sem loja fixa a Kipe oferece dois modelos de kits o Kipe 400 que sai no valor na data atual de 3.990 é um kit para 400 lavagens e para 500 lavagens completas 50 enceramentos limpeza para motor um aspirador mala Kipe exclusiva uniforme material para marketing e o exclusivo aplicador Snow Fun o kit Kipe 800 além dos citados acima vem com itens para higienização de ar-condicionado hidratações de couros entre outros mais produtos saindo no valor atual 6.990 para mais detalhes todos os contatos das franquias estarão na descrição do vídeo e Nikars dar os primeiros passos em um novo negócio nunca foi tão fácil por isso a Nikars tem modelos mais acessíveis inovadores no mercado no modelo franqueado imune você recebe kit um cliente inicial com 300 limpezas a seco e outros produtos mais para revitalizações de plásticos limpeza de motor cristalizações de para-brisa manuais suportes uniformes treinamento e muitos outros esse modelo sai no valor de 3.697 a um outro modelo mais completo que é o franqueado sustentável para mais informações os contatos estarão logo abaixo aqua zero delivery ou loja física você escolhe no modelo home office indo até o cliente é possível realizar atendimentos para os cuidados com o carro e também serviços residenciais como limpezas de estofados saindo a partir de 18 mil reais já para o seu modelo loja física com ponto comercial estrutura padronizado o franqueado pode oferecer mais de 15 serviços serviços na loja física e ainda oferecer o modelo delivery saindo a partir de 75 mil reais para mais detalhes link na descrição drywash essa franquia oferece sistema operacional próprio treinamentos produtos completos e contínuo com uma linha de produtos de fabricação própria ela trabalha com quatro modelos de franquias a micro franquia a partir de 3 mil loja pequena a partir de 63 mil loja média 102 mil loja grande 153 mil com pouco dinheiro você tem a possibilidade de começar o seu próprio negócio especial para mais detalhes link na descrição frio et seja um franqueado de sucesso com três modelos de franquias light sistema delivery limpeza seco limpeza técnica de motor revitalização de plásticos licenciado light a partir de 3290 nano sistema delivery além dos já citados mais cristalização de vidro hidratação de couro limpeza de ar-condicionado licenciado nano a partir de 5.290 e o box sistema loja física com itens citados impermeabilização de tecidos e enceramentos franqueado box a partir de 31.990 para ser um franqueado acesse o site na descrição do vídeo depois de tudo finalizado você já pode montar um negócio de lavagem a seco e ganhar o seu próprio dinheiro espero ter te ajudado um grande grande abraço e bons negócios